O que é isso? 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 procura alcançar, isso às vezes é mais importante que o resto, agora da vontade é que nasce o resto de trabalhos que a pessoa tem a partir dos atributos outra, dentro da auto-penselidade, qualquer pensene é fruto da vontade sem dúvida, querendo ou não é que a vontade às vezes a pessoa está agindo, ela nem está pensando o que ela está fazendo que tem gente então às vezes que é subordinada às condições, às outras pessoas, às consciex, etc quando a vontade da consciência não interfere sobre seus pensenes por exemplo, às vezes na questão do heteroassédio que vem de fora é o exo-pensene, isso aí também varia muito, porque aí nós estamos mexendo com o cerne da consciência que é o processo da vontade, o maior poder que ela tem, de modo que esse negócio de não interferir nos pensenes às vezes uma pessoa está no mundo é selenita, é lunática está no mundo da lua, está no onirismo então aí, ela às vezes não tem lógica mas veja, a vontade de qualquer maneira está atuante outra, estou confuso ontem o senhor disse que estou com boi na linha eu devo continuar com os treinos energéticos ou parar com eles? não se você tem testosterona predisposição você deve continuar e usar o seu EV agora, você vai deixar que as consciências vão tomar conta de você? isso é loucura o negócio é continuar a gente quando alerta isso já deve ser o seu amparador ou alguém que se interessa por você extra fisicamente que dê um jeito de você perguntar e eu chegar a falar essas coisas e esclarecer o cargo deve insistir é por aí que a coisa melhora viajarei essa madrugada próxima para a África do Sul de que forma poderia aperfeiçoar lá esse do efeito o efeito do poligrotismo na ampliação do universo pessoal de possíveis interlocutores nesse país que tem como línguas utilizado o inglês que é o domínio o africano africana que é uma mistura de inglês e holandês e outros dez dialetos locais além de assim diz assim de que forma melhorar esse efeito o problema é o seguinte aprenda pelo menos alguma das palavras-chave do africano para você ter um contato maior junto com o inglês pega as palavras-chave vê o que é uma boa coisa é pegar aqueles livrinhos que dá as 500 primeiras palavras para um viajante e vê o africano o africano não é difícil é só ver as coisas porque tem muita coisa que é holandês isso tem muita coisa tipo inglês tipo alemão etc aquela coisa outra o professor tem alguma explicação para o fenômeno dos estigmas de Cristo sei que existem situações de fraude mas também existem casos de difícil constatação por exemplo do padre Pio de Pialtrecina como se explicam tais fenômenes olha isso tudo é bobagem isso tudo já foi superado a própria parapsicologia andou estudando a partir da dermografia ou dermatografia que é a mesma coisa então por exemplo uma moça ela é muito apaixonada por um homem e ele chama vamos dizer filomeno então ela começa a pensar na história de a pouco ela mesmo começa a ver o braço as coisas todas e ela escreve filomeno no braço aquilo ressalta isso tudo é feito da cabeça com as energias da pessoa os estigmas de modo geral todo foi feito assim quem lançou na história esse negócio foi o Chico de Assis Francisco de Assis que ele queria ser superior ao Jesus Cristo por isso quem é que ele fazia aquelas coisas todas e aí ele começou a imitar o negócio todo na base do estigma de modo que isso tudo é um processo da autopensenidade é a vontade da pessoa trabalhando as energias e fazendo isso que a psicologia gosta de chamar como é que a psicologia chama o que é que funciona no corpo tem um nome somatização esse que eu tenho agora outra coisa que eu queria falar para vocês eu estou aqui com a pasta da Apex é muito bacana tudo certo mas o processo mais bacana é isso aqui vai ter aí um curso gratuito para os voluntários da Cognos a pessoa só vai pagar 25 reais para pagar as apostilhas e o coffee break mais nada o curso é gratuito isso foi pedido da aí da da Unicim para a Apex então eles vão dar o curso chama identificação das diretrizes da Proex turmas especiais qualificação dos voluntários da Cognos em Força do Iguaçu agora o curso ele busca debater e escrever as seguintes questões quais as diretrizes da minha Proex qual a especialidade que eu quero me dedicar qual o meu papel na Max Proex em qual IC eu serei mais útil agora as turmas são primeira turma são três turmas primeira turma 15 a 16 agora daqui seis dias a segunda 19 a 20 de fevereiro próximo e a terceira 26 e 27 de março então aqui tem os dados todos agora os 25 isso aí quer dizer o curso é gratuito os 25 é só para cobrir mesmo o material que usa ali agora aqui tem os dados das turmas especiais o problema que vai ser se alguém quiser ver com mais detalhes está aqui eu acho que as pessoas que ainda não fizeram curso na PEC deviam de entrar nessa é uma oportunidade é por aí está aqui se alguém quiser ver com calma vai ser bom vocês chegam lá e vão fazer uma entrevista coletiva com o Laenio Loche está esse? a gente vê como é então você conseguiu deixa eu ver como é que é é às vezes é a sua maquininha muito pequena eu não confio nessas maquininhas não estende só aqui que eu vejo essa mas deu um reflexo no meio não agora está ele porque tem que ser cheio agora ele apareceu com o negócio na cara o que eu quero dizer para vocês é o seguinte esse aqui é o transmentor eu fiz um desenho dele aqui está danado não dá para mostrar tem que ampliar aqui teria que dar para eles ampliar lá colocar lá dentro isso aqui é o perfil dele eu fiz isso há muito tempo como chamou atenção lá do Pedro elas foram lá também e viram agora ele aí está bem ele agora o que é engraçado é que ela ela fotografou saiu deformada a fotografia agora não agora está perfeito é ele mesmo é do jeito que eu desenhei agora ele é daquele jeito agora é um inglês uma cara de inglês branco é uns 40 anos por aí agora ele é cheio aqui os lábios são você vê direitinho os lábios dele tem um pequeno tupete o perfil é aquele ele é um perfil assim tipo clássico agora eu fiz aquilo assim uma vez e deixei lá porque isso foi quando a Graça viajou eu vi que tinha uma turma dele então assim eu estou sozinho aqui vamos chamar o povo do tranqüentor fixei lá na entrada já faz uns 10 dias que ele está lá na entrada porque lá tem uma lousa que a gente dá para colocar escrever as coisas então ela viu eu falei não vocês tiram a foto que assim você vai ver agora é bom nessas consciex a gente fazer só o perfil porque entende? você vai ver o negócio já mostra que é virtual o Valdo o que? B B Flávio nós compramos um software que é esse de criar imagens é esse como da Polícia Federal então o Gustavo deve instalar esse programa que aí vai facilitar exatamente essa montagem de estereótipos para fazer esse trabalho então possivelmente ele deve estar para instalar isso ou esse mês ou mês que vem e a ideia é exatamente essa para que a gente possa através dessas percepções colocar vocês podem pegar esse contorno que está lá preencher de várias maneiras até eu falar não que está mais próximo é isso retrato falado é retrato falado retrato falado é law and order vamos ver se eles aumentam lá para você ver só o perfil mas você vê bem a personalidade o que é bacana você sabe na gente fazer uma ilustração é pouca coisa mostrando muito é justamente o que eu fiz aquilo lá é dos meus desenhos tá é meu estilo meu estilo é aquele é bom que vocês fiquem sabendo esse é meu não estava em trânsito nem nada não foi eu mesmo que fui fazendo na hora ficou por isso eu fiz o negócio eu estava entrando lá quando eu vi que tinha processo como eu estava sozinho eu estava com o negócio na mão eu só peguei o lápis lá e entrei para ver mas está bem ele é aquilo mesmo porque eu conheço ele bem da história assim há muito tempo e esse é o vamos dizer é o visual natural ou médio que ele se apresenta porque com você é que você nunca pode pôr a mão na cumbuca João pode falar isso é o jogo dos microfones aqui na trinomeologia na página 72 pode falar do último trinômio o último binômio o binômio sinceridade confiabilidade trinômio ao trinômio você quer então o trinômio retrocognição ruminação auto reflexão retrocognição você sabe é o processo da lembrança da rememoração aquilo que a pessoa lembra pode ser uma coisa recente ou uma coisa remota a ruminação é a pessoa que começa a pensar em cima do processo e a auto reflexão é a hora que ela começa a tirar ilações através do que ela pensa é a auto pensilização elevada a um nível de realização maior cosmoética evolutiva no caso eu queria ver a ligação disso com a entrevista evolutiva principalmente a parte da ruminação mas aqui é o que tem mais você vai conversar com a pessoa sempre você tem primeiro vai bater a gente vai lembrar de que isso diz respeito ao passado da gente aonde aí você começa a pensar naquilo os pensamentos vem de tudo quanto é jeito mas ainda não é uma reflexão ordenada racional lógica aí você entra depois na auto reflexão uma boa parte de todas as entrevistas levam a isso isso é a consequência natural esse trinômio esse tem lógica para você é só a parte da ruminação na verdade a ruminação ela não é no caso é porque está organizando os pensamentos ainda é isso? não sei se fosse isso é cogitação é porque tudo que numa entrevista o processo é de ideia aquilo vem em cima da pessoa ela começa a fazer as conotações as primeiras conotações que diz respeito é aquilo que ela já vivenciou aí entra o passado dela isso é inevitável sempre tem isso Valdo aqui está como cogitação profunda meditar meditar que é o ruminar ela tem o significado de cogitar profundamente meditar refletir pois é mas agora a ruminação quase sempre é que vai e volta é uma reflexão que não sai do lugar às vezes está entendendo? por isso que tem depois a auto-reflexão é que é oficial a profissional a de alto nível intelectual lógico racional professor é professor aqui aí na patoística na página 7 e 1 seguindo esse raciocínio a entrevista específica de natureza evolutiva é as entrevistas pessoais com consins evoluídas e as amizades raríssimas é eu pergunto como conduzir uma entrevista de natureza evolutiva quando encontramos amizades raríssimas o que que a gente deveria explorar para que o que que é que aquela pessoa pode ensinar a você você encontra com a pessoa ela começa a falar algumas coisas aquilo esclarece você começa a notar e já é um viés é uma vertente para você entrar por ali para explorar a sua pesquisa é por aí não tem saído o problema é você ver o que que é o que que é que aquela pessoa pode esclarecer no caso se essa essa amizade fosse já pessoas que já foram familiares seus não interessa quem é interessa interessa a qualidade do que que a pessoa fornece para melhorar o seu processo evolutivo diante da afinidade é agora a gente falar em afinidade eu queria que vocês batessem as palmadas com a pessoa que já fazem quase 20 anos que eu não via ela me ajudou muito ela cresceu muito nas coisas se casou tem filhos etc tal e ela apareceu aqui ela é irmã da Marta e da Marina é um mulherão eu chamava ela de monumento que ela sempre foi muito bonitona cheia de vida e então o que que se passa o nome dela é Elaine é aquela dona que está ali ela está sozinha essa ali essa aí já me ajudou muito quando era mais mocinha etc tal com as coisas todas lá as coisas nossas da consensologia etc ela é uma fera é uma das pessoas melhores de cozinha que eu já vi ela sabia tudo sobre culinária mocinha já sabia tudo isso é uma fera agora está com duas dois adolescentes lindérrimos são filhos dela etc o marido é muito sério alto nível carioca povo da lá do Rio de Janeiro agora a primeira vez que ela aparece aqui eu não lembro você nunca esteve aqui antes eu não lembro de você agora faz uns 16 anos que eu vi essa dona nunca mais eu vi agora é uma fera fora de série você sabe elas são várias irmãs essas três sempre nos ajudaram muito a Marina então sempre foi depois veio a Marta depois veio ela agora você morava lá na na barra né pra aquele lado não é isso é na barra da Tijuca eu lembro da história é acho que a última vez que eu te vi foi nessa época logo que você casou tal depois nunca mais eu vi é mas ó é gente boa tudo é um processo nós estamos falando afinidade entrevista o nome dela é Elaine é nome de artista de cinema Elaine essa de casa tudo é gente do meu passado entende? por isso que eu estou então aqui entra aquele negócio de retrocognição etc aqui na principiologia você coloca o primeiro princípio político da inseparabilidade grupocárrica que me chama atenção engraçado é que eu estou escrevendo um negócio sobre isso hoje brabo ainda não acabei não só comecei os primeiros rudimentos da ideia já arranzei seis itens pra ver sabe o que que é? a minha hipótese mas ainda tem que estudar eu não sei como é que vai ficar eu estou falando aqui o grosso mas o caso todo é o seguinte eu parto o seguinte princípio viu Cris o rubucerva é essa a evolução a pessoa precisa viver com as outras pessoas não é por causa da inseparabilidade grupo carbo sem isso a pessoa não tem bem estar agora para ter bem estar a pessoa precisa do bem estar para ela se sentir bem com a vida então veja bem é quando a vida é aprazível é confortável etc assim ela adquire aquilo que o povo busca que é a felicidade etc mas o termo que eu quero é o otimismo então você por que que você deve ser otimista? por que? você tem que viver com os outros você tem que ter um bem estar e você tem que ver as coisas boas senão você não evolui uma pessoa pessimista ela regride se ela estaciona ela regride é isso que eu quero dizer então o que que eu estou fazendo? eu estou arranjando 100 itens da linguagem culta sabe? que estão nos dicionários classificando as pessoas então por exemplo uma pessoa inclita então eu falo assim a maioria da massa humana impensante não lê dicionário e muito menos dicionário da língua culta então eu estou pegando aqui 100 itens e dando para você refletir sobre essas pessoas com o qualificativo os trafóres dessa pessoa uma pessoa liana liana l-h-a-n-a tudo usando termos da linguagem culta você está entendendo? para mostrar que a gente deve ser otimista agora muita gente não é otimista que não sabe nada disso o que vocês acham do argumento? isso é um argumento hein? agora o meu caso é arranjar essas palavras eu já estou parece com 81 eu preciso mais 19 para colocar entende? inclusive essa que eu falei aqui não tem lá ínclita essa não tem liana eu já pôs mas você sabe só palavras assim de alto nível alto coturno sobre a personalidade em si entende? é lógico eu não vou pôr essas são muito banais ou aquilo que seja muito técnico pois é meritíssimo eu não vou falar um troço mas são outras agora com isso eu faço a pessoa mostrar pensar ou pensilizar agora veja isso tem sua razão de ser então eu falo a vida não é só de patologia você não encontra só com os réus tem muita gente boa na vida então a pessoa a pessoa ínclita a pessoa honrada a pessoa isso 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 são 100 para a pessoa pensar sobre as pessoas é um argumento isso aí eu nunca falei assim desse jeito agora a base é o otimismo nós temos que ser otimistas porque senão você como é que fica a vida? tem um movimento hoje na psicologia chamada psicologia positiva que eles estão se propondo a fazer um contraponto ao DSM agora já está na quinta edição só que das personalidades sadias então seria uma espécie do DSM de personalidade sadia é isso lá que eu falo é uma personalidade sadia mas é o tempo que eu uso eu já uso isso em outros verbos mas por exemplo eu nunca fiz uma listagem de 100 ínclitas você está entendendo? isso aí que é um negócio sério entende? no caso é para expor agora eu preciso dispor isso aí com calma quanto mais eu pesquisar mais eu vou achar as palavras adequadas se vocês verem alguma boa vocês me dão depois que eu substituo para colocar o filé mignon do 100 entende? agora dentro disso aqui que estartou essa discussão você colocou princípio político da inseparabilidade grupocárnica o que me chamou a atenção é que você acrescentou o adjetivo político aí normalmente você não coloca o que você quis inserir aí qual a ideia a mais em colocar princípio político? é porque isso é político a política existe dentro do processo da comunicação das consciências então há uma inseparabilidade dividida a sociologia política é sociologia é antropologia então o processo é totalmente político a inseparabilidade você não tem por onde fugir disso como é que você vai conviver com uma pessoa sem política? como é que você vai viver com alguém sem política? não tem jeito a política está em todas é o processo a escolha que você tem o jeito que você procura dentro do seu círculo de relações e outra coisa você não pode evoluir sozinho agora a política mais séria qual é? é a interassistencialidade cosmoética aí é que entra o X a inseparabilidade está nessa agora o princípio da interdependência evolutiva o princípio do posicionamento pessoal olha aí isso é a política o princípio da liberdade de expressão essa é mais política liberdade de expressão foi uma das coisas justamente liberdade aí no caso da revolução francesa liberte é justamente isso aí agora o princípio administrativo pensar globalmente esse é para você e agir localmente o princípio da descrença o princípio da exemplaria no pessoal o princípio da análise que é o que a gente está fazendo o princípio da síntese que é o que eu estou tentando chegar e o princípio de cada consciência ter algo aprender e ensinar o aprender aqui está faltando um R eu já sei nós já anotamos mais ou menos é isso está certo igual sim aqui ó aqui ó ali no efeitologia o segundo efeito e o último estão repetidos a gente tira não quer dizer nada você está com olhos de ver eu não estou muito bom vê se tem mais por aí não tem mais aqui no sinergismologia o segundo podia falar um pouquinho atenção sinergismo atenção educação educação e paciência não diga isso aí é uma das coisas que nós todos precisamos eu tenho feito uma força danada com isso é atenção educação e paciência às vezes eu erro não sou muito bom nessa história não faz força mas é o que a gente precisa porque com a atenção você caminhando para a educação a tendência é você ter paciência porque você fica sabendo das coisas aquilo acalma a pessoa ela tem mais paciência e o bom tom onde é que entra aí? o bom tom é a educação bom tom é a educação para mim é sinônimo está certo? obrigada só retificando viu Chussara é que o primeiro é conversão olhos nos olhos sim conversação e o segundo é contato olhos nos olhos mas eu não entendi nada que ele falou onde é que está você entendeu? é que ela havia corrigido são duas coisas diferentes ali o primeiro é conversação olhos onde é que está isso? na efeitologia a correção que a Chussara fez agora há pouco não, mas é que está falando nos olhos ela está querendo que tire a gente tira aqui tem mais de sete você já viu que eu tenho dado lambuja além dos sete nos máximos justamente para isso a gente tira em parte ele tem razão mesmo aqui é o efeito intimista da história mas do contato e lá é o da conversação agora o que eles chamam mais hoje é o contato visual isso é que eles gostam é a expressão mais usada que tem hoje a gente tira esse segundo aqui deixa o primeiro a conversação olhos nos olhos é aquilo que eu chamo da boca para o ouvido entendeu? é mais ou menos a mesma coisa Paulo a questão aqui da na patologia tem a questão da tertúria que ela é uma entrevista tudo bem eu gostaria que essa é uma entrevista coletiva eu gostaria que se destacasse o principal disso dessa entrevista coletiva que é a tertúria a entrevista coletiva mais séria é você clarear o seu destino é você saber alguma coisa que vem clarear o seu caminho isso é que é o ideal eu queria falar uma coisa para vocês vocês estão vendo essas três pessoas que estão aqui junto com a Solange ele é meu primo ela é a senhora dele e ele aqui é o Vitor que é o filho dele ele é meu primo de primeiro grau que eu não conhecia está bem? é filho de uma irmã da minha mãe filha que era a filha do meu avô Felipe ele chama Davi ela chama Ludmila e ele é o Vitor eu queria que vocês dessem a salvada de palmas agora ó é muito engraçado eu com 78 anos estou conhecendo primo do primeiro grau junto da minha mãe pela primeira vez na minha vida você vê como é que o mundo não é tão grande assim né mas mesmo assim a gente como é que é que eu nunca vi o homem o Davi a Ludmila e o Vitor o Vitor parece um homem estuda tudo me conta eles se interessaram por alguma coisa lá embaixo ah é você gostou daqui gostou? ah então está bom gostei ah então está bom agora ó olha lá depois o caso dos livros dele ele olhou levaram os livros é todo mundo que vem aqui leva chumbo sabe o Davi todo mundo leva chumbo a gente dá uns tiros na pessoa com a ideia agora a Ludmila vai te ajudar aí nessa história com os livros eles moram em Brasília trabalham com certas áreas do governo lá com a situação toda e o Vitor eu gostei muito de ver o Vitor aqui gostei muito você é meu chapa de vidas passadas olha lá o jeitão dele ah tá no telão então olha lá você ó você está vendo olha lá esse aí é vivo é vivo mas olha o que você queria pode falar não é essa questão da tertúlia mas seria mais de de tares o fundamento dela de esclarecimento como é que é não estou ouvindo o microfone está baixo fala mais rápido ele a tertúlia que você tinha dito tem a função de clarear as coisas seria um esclarecimento é é o fundamento é isso é mais um aspecto da tertúlia dentro do processo do debatódromo é por aí agora outra coisa que não tem nada a ver com isso a questão lá do transmentor nessa figura que você desenhou ela aparece como chinês a imagem não ele é tipo inglês olha lá apareceu vem cá põe ele ele está para baixo acerta aí o negócio não tem jeito não ficou de lado mas é isso é aquele jeito lá é bem ele alinhar aqui faz assim ó é assim muito bem na minha terra é assim mas olha esse aí é mais ou menos ele a situação é bem ele daquele jeito a aparência de inglês é como se a inglesa ele é o jeito dele se olhando tudo parece inglês agora a cabeça dele é cheia daquele jeito o perfil é bem cheio os lábios aparecem bem claro agora ele é moço cheio de energia mais ou menos é isso por aí se vocês verem uma consciência dessa fora do corpo abro o olho ele é mais ele é branco a pele é clara e o cabelo não é é menos escuro do que o cabelo dela mais ou menos do dela aí para menos é mais claro é quase bem mais claro um pouco mais claro mais claro o tipo de roupa dele aparece o tipo de roupa dele é o tipo de roupa que ele usa não ele às vezes usa essas roupas nossas mesmo ocidentais sabe tipo paletó gravata às vezes agora você sabe isso varia infinito né eu gosto de fazer só assim uma configuração porque isso é psicossoma né transfigura tudo muda tudo muda por isso que é que eu deixei eu não coloquei ali o pescoço coloquei só veio até aqui agora outra coisa ele é mais é mais ou menos da minha altura e ele é como vocês estavam olhando lá a tendência dele é mais do licocéfalo entende desse estilo assim mais ou menos desse tipo e aparenta como se fosse um homem de quantos anos assim no máximo os 40 você não dá nem isso para ele ele é moço mas é assim é como se fosse um cara balzaciano de 30 mais forte bem sábio bem assentado como se tivesse mais vamos dizer mais substância por dentro é assim que dá isso é difícil falar com esse ex né gente eu estou tentando o que eu posso agora vocês assim virem porque esse negócio não é fácil de dizer não é a mesma coisa se você olhando uma pessoa e falar do aconsegue ainda mais um caso igual dele outra coisa às vezes tem se ele se revela mesmo na história tem luz por tudo quanto é lado clareia tudo tem bem estar então muda tudo se você desenhou esses dias essa caricatura dele não isso aí é o seguinte eu cheguei lá eu tinha saído de um material que eu tinha vindo lá de baixo e estava trazendo a minha mão agora a hora que eu entrei eu notei que tinha algumas conscieques que era da turma dele da equipe então a lousa estava sem nada escrita tinham limpado a lousa branquinha lá é onde estava lá então eu peguei o lápis com a minha lá a caneta que tem para escrever na lousa e fiz deixei assim está aí é assim é você acabou entrei e aquilo ficou depois chegou a crise e o Pedro e viram quem é aquele o transmentor aí eles foram lá para ver foi aí que chamou atenção que o povo queria ver eu falei tira a foto então do negócio que assim você já fica sabendo o que é mas mais ou menos é isso aquilo ali é bem ele do jeito que a gente vê agora ele é assim bem educado acertado mas não é ele é tipo inglês mas ele não é daqueles inglesos não não é isso ele é bem natural a situação entende mas volta predominante quando ele quando ele chega não o processo dele é mental soma parece que ele fixa assim e leva você para o mental soma então por exemplo uma pessoa pode estar aí no soma ou num processo de uma brincadeira enorme se ele chega parece que ele tira tudo na hora e leva para o mental soma ele dá uma impressão assim nas coisas agora os serenões são assim do ponto de vista grandão ele já tem alguma coisa assim agora essa questão de levar tudo para o mental soma é uma característica mais dos evoluciólogos ou particular do transmentor isso eu não sei do povo que eu conheço a maioria desses que são muito assim mais lúcidos eles tem muita coisa lógica a hora que mexe com o processo de lógica é raciocinado é raciocínio o troço todo vem para o mental soma então você vê muito equilíbrio parece que você descansa a ideia para entender o que está acontecendo você já entra com outra condição acaba a sofreguidão você não vê nesse povo é a sofreguidão vê se você me entende o que eu chamo de sofreguidão qualquer coisa olha o missionário o que quer dizer sofreguidão não tem isso a hora que ele chega a calma há um negócio há uma pacificação isso é que é importante então por exemplo perante ele está difícil aquilo que eu falo aqui da síndrome você está entendendo da dispersão impulsividade precipitação essa sofreguidão o desassossego são coisas que não tem então é importante pensar nisso aí importante agora no jeitão dele se por exemplo o senhor está vendo ele interagir com uma pessoa que ele precise falar verbalmente assim depende o que é às vezes ele está igual aos outros mas ele ele é do tipo ele é mais falante a única coisa dele para ser difícil igual aos outros é que quando ele chega sempre tem uma turma com ele se não tem aparece entende como é ele está sempre assim no caso de liderança da situação de alguma coisa isso é sempre foi assim há muito tempo mas ele seria do tipo que falaria mais falaria menos ele gesticula muito depende do que é geralmente ele é ponderado ele pondera as coisas entende quase sempre é como se ele estivesse dando indicações para todo mundo daí ele não chega a ser juiz entende ele é mais professoral suave ele é mais assim vamos dizer magisterial magisterial que eu estou falando quer dizer de um magíster ou professor professoral o jeitão dele é mais ou menos esse agora ele é muito simpático querendo ou não ele é praticamente resistir para a boa parte do povo todo homem e mulher você está entendendo é aquele negócio da irresistibilidade do processo de lucidez e do pessoal que acompanha ele você percebe sempre assim você tem o mesmo muda muito essas consexas que estão junto mas você não vê no povo com ele ninguém que tenha idolatria não tem nada a ver é tudo de igual para igual e tem muita gente bem avançadinha nessa equipe dele a equipe dele é a que a gente chama de peso tem peso evolutivo foi por isso que eu fiz lá o desenho quando eu vejo porque de vez em quando eu vejo que eles estão lá hoje por exemplo eu notei aqui com quem que foi que eu falei foi com você foi antes desse negócio do desenho eu falei a outra foi a a Mabel eu falei assim hoje o povo do Transmentor está aqui eu notei a hora que eu entrei sabe foi aquela hora quando você veio lá de dentro eu estava entrando eu notei direitinho é a saída do processo professor tudo tem sua razão o senhor tem ideia da última vida do Transmentor como foi? o que que tem? a última vida do Transmentor o senhor tem ideia? não, eu sei uma ou outra coisa dele mas não sei tudo não tem outra coisa que eu não sei e outra coisa eu não faço bisbilhotagem dessas coisas as minhas mesmo eu já evito de fazer você pensa bem mexer com os outros as de vocês eu só entro quando o negócio não tem jeito o negócio vem na minha cara me dá um soco na cara com o troço então é preciso você falar é difícil o senhor mencionou que já há muito tempo ele sempre tem pessoas ao redor dele tem esse processo de liderança isso mesmo quando ele estava aqui no intrafísico ele tinha pessoas ao redor dele teve vidas dele assim teve outras que ele era mais anônimo mais escondidinho eu já vi isso já há muito tempo ele é muito assim equilibrado se você quer lembrar do transventor lembra equilíbrio pensa nisso equilíbrio é bravo ele como equilíbrio equilibrista ele ganha de todo mundo o circo entende ele é muito equilibrado o negócio dele é esse mas olha o que que tu queres aí o chefe no efeitologia página 72 sim se você puder expandir um pouco esse primeiro o efeito esclarecedor da interlocução a educada depois tem outro então a primeira coisa que você precisa disso é o seguinte para ele esclarecer você quer dizer uma interlocução uma conversa que você tem com alguém para essa conversação esclarecer você você tem que ter um pouco de equilíbrio esse equilíbrio é educação a educação o que que é é saber falar e saber ouvir então isso é que é o efeito da interlocução uma entrevista antes de mais nada ela tem que ter a fala que é o larino chakra e tem que ter o ouvido que é a audição então da boca para o ouvido ou seja o que for mesmo publicamente como é aqui eu por exemplo estou fazendo interlocução entre nós dois aqui isso então a primeira coisa que precisa é a educação de saber falar e saber ouvir então veja é a emissão e o retorno isso é que é a base de tudo agora uma coisa muito séria que eu levo em consideração que nós temos que estudar muito é o efeito esclarecedor da interlocução quando ela é educada evoluída cosmoética que ajuda a evolução para nós começarmos a entender por exemplo a telepatia o consciência o processo o processo por exemplo uma das coisas mais sérias que nós temos hoje aqui na Cognópolis é o tenebsista ter mais contato mais íntimo com o amparador de função da tenebs esse é um dos problemas nossos que nós temos aqui o povo custa demais quer dizer cada pessoa tenebsista homem e mulher custa demais a se assenhoriar dessa condição ela ter plena convicção daquilo ter vamos dizer autodefesa pela confiança que ela tem no que ela está fazendo você pensa bem se uma pessoa chega a um nível desse e ela nota a presença do amparador e começa a entender o que o amparador deseja dela e está procurando ajudá-la o nível de autossuficiência de autoconfiança dessa pessoa no trabalho dela se expande ao máximo pensa bem nisso como é importante você reconhece isso não é? sim então aqui o efeito esclarecedor é esse é o que nós precisamos é o outro é na segunda linha no final o efeito cognitivamente é enriquecedor enriquecedor da comunicação intergeracional é você saber conversar com a pessoa mais velha do que você e com a pessoa mais jovem do que você isso é que é o X agora lembrando que sempre as pessoas mais velhas mais idosas são mais experientes elas são mais maduras você tem mais chance de entender então perante uma pessoa de idade você a sua tendência é aprender mais do que ensinar e perante uma pessoa mais jovem é você ensinar mais do que aprender isso faz parte da vida de modo geral agora comigo vocês sabem eu converso aqui com a turma toda jovem da Invex de igual para igual eu aprendo com eles eles aprendem comigo que eu não sou besta eu não vou me apresentar como sabendo tudo que eu não sou eu não sou doutor sabe tudo nem o dono da verdade nem nada disso isso aí é importantíssimo estou dando o meu caso e eu recomendo isso para todo mundo você entendeu né a diferença da geração a jovem e a madura você está no meio agora a tendência da gente é você ficar cada vez mais com a turma jovem que você precisa ensinar que é mais difícil é inevitável e você vai ficando cada vez mais o último dos moicanos o povo todo vai dessomando e você vai ficando é o que está acontecendo comigo chega num certo ponto então você já tem um problemão pela frente pelo seguinte você quer expor uma opção de coisa real é mais difícil você já não tem mais testemunha para falar e se não tiver cuidado você pode até exagerar você vai errar aproveita enquanto você tem as testemunhas para chancelar o que aconteceu das suas entrevistas com o Serenão qual o proveito maior que você tirou o proveito maior foi desenvolver os meus processos de energia e parapsiquismo principalmente do ponto de vista extrafísico isso é que tem me ajudado mais aqui e outra coisa muito do que eles fizeram tudo comigo foi objetivando essa finalidade mesmo a intenção era essa já foi para isso para que eu pudesse manter mais eu penso foi isso aí que me melhorou etc Marina você viu que tem uma moça aqui pois é mas ela sempre foi um mulherão eu chamava ela de monumento você lembra cadê o monumento era ela está aí mas você está entendendo então vocês estão entendendo de modo geral o que é que eu quero dizer com isso agora na questão por exemplo extrafísico o que é que eles podem ajudar mais a gente na questão por exemplo de parapsiquismo e tudo mais é você ampliar a sua capacidade de lucidez fora do corpo para mim isso também é um ponto nefrálgico seríssimo porque a maioria das pessoas nem aguentam quando eles ampliam a sua lucidez você não aguenta manter aquilo agora essas entrevistas com o serenão provavelmente foram planejadas por eles sempre é ele que manda uma outra coisa não precisa ser serenão evoluciólogo sempre é ele que manda ele quem mexe com os pauzinhos é ele quem está com o leme na mão é ele você está entendendo de modo que como diz o cara de Goiás quem está choferando a vida é o cara choferando é isso que ele chamava é o chofer agora aqui gostaria que o senhor nos ajudasse a informar que estamos precisando muito com urgência de médico para trabalhar em Foz do Iguaçu tanto em posto de saúde como em pronto atendimento paga-se bem portanto os médicos que intermissivistas que desejam vir morar em Foz podem estar em contato com o doutor João Ricardo celular 04599 639383 João Ricardo 04599 639383 médicos 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 alô 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 teleterturiano teleterturiano médico 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 Foz do Iguaçu chamando Foz do Iguaçu chamando está precisando de médico aqui paga-se bem várias áreas é só falar com o João Ricardo 04599 639383 eu acho que está bem registrado não está? é o que eles querem agora vocês lembram que o meu amigo Paulo me pediu para arranjar mais médicos para ele faz uns dois anos isso não faz? eles ainda estão precisando até hoje nós já temos aí eu todo acho que são 41 né? 43 quanto? 41 nós já temos 41 médicos está precisando de mais 50 pode vir outra aqui não faço mais assistências com sims e com ciex mudei meu foco de assistência me dedico ao reflorestamento de áreas desmatadas jardins abandonados de prefeitura sem árvores uso recurso próprio moto, carro e dinheiro sem contar o tempo vou a lugares pouco acessíveis e perigosos hoje mesmo plantei cerca de 40 palmeiras dentro de uma mata estou certo nessa mudança de foco na assistência? pois dei assistência 8 anos em um centro espírita mudei de foco radicalmente observe do espiritismo para a conscienciologia e da assistência às consins e à consciex para a flora o que o professor acha? olha isso tudo é uma opção mas está positivo vamos em frente vamos acabar com a lixeira planetária e fazer aí precisa de fazer um novo protocolo do que outro para ver se melhora outra pode nos contar com detalhes uma entrevista sua com algum serenão ou evoluciólogo não dá nada seria bom a pessoa ver o que eu já escrevi seria bom ver por exemplo o último capítulo do livro projeções da consciência seria bom agora seria bom também ver o meu o meu curso que eu dei sobre evoluciólogo não foi? pois é tem um DVD seria bom ver o DVD realizei no ano passado um curso e cheguei a conclusão que necessitava desenvolver a lucidez para evoluir puxa uma coisa tão óbvia vou ler de novo realizei no ano passado um curso e cheguei a conclusão que necessitava desenvolver a lucidez todo mundo precisa disso e a auto-organização seria o primeiro passo também todo mundo precisa disso porém as professores argumentavam que antes de focar na evolução eu precisava priorizar a assistência e a tares sim mas isso tudo faz parte da auto-organização e da lucidez eu discordo defendendo que a palavra evolução já traz embutida a tares os argumentos dos professores me conduziram a interpretação que o foco da auto-evolução é uma atitude egoica embora eu acredito que a evolução é a finalidade maior questiono qual a principal diretriz a ser adotada a busca da evolução ou a qualificação da tares ou se de fato pensar em evoluir também qualificar a tares é mas ainda é muito egoico mesmo os professores tem lá sua razão nesse caso aí eu sou obrigado a dar a palma para os professores estão certos uma pessoa que pensar só em auto-evolução ela está pensando no legão dela é auto agora a tares é um processo de inter-assistencialidade então ela tem que pensar na evolução nos outros e outra coisa como é que você pode evoluir você mesma sem ajudar os outros não tem essa hipótese não existe assisti hoje a aula inaugural do pai foi falar da sua teoria que o discípulo só que seria um evoluciólogo poderia falar alguma coisa discípulo dos sócios é Anaximandro não tudo indica que parece que é e ele está lá nos nórdicos nos países nórdicos mas eu não vi nada dele ainda até hoje eu só vi uma vez que eu estive lá com calma no ambiente dele e ele trabalhava mesmo para valer ele trabalhava assim no estilo do doutor Pontes no meu estilo de horas e horas num lugar tudo fechado agora ele é bacana porque ele está no meio da mata igual a minha casa a casa dele é de Tarzan igual a minha só que tem que ele está mais em cima do morro não ele tem água mas o processo todo é que ele está perto do morro aqui não eu estou mais num lugar mais plano tive uma projeção onde os amparadores me colocaram sentado em uma cadeira e trabalharam meu corono chakra e fronto chakra depois disseram que eu poderia chegar ao estado vibracional somente pensando muito forte nele tenho pensado com muita vontade de entrar em estado vibracional sem a circulação de energia o senhor acha que tem alguma coisa com o para-microchip para que serve o para-microchip olha pode ser fica de olho anota tudo e vamos ver com o tempo tudo pode eu por exemplo eu só penso em fazer alguma coisa com a energia e a energia funciona eu não preciso estar mexendo com nada eu mexo com a pensilização tem que ver isso agora veja eu não sei se você é isso ou se tem alguma coisa que detona se colocar um detonador em você né alguma coisa no dedão aí no alo ou na cachola o contato ou absorção exteriorização de energias mais positivas quase imanentes depende do bem de que maneira é pela vontade é o processo de desencadear a ação isso tudo é feito pela pensilização em cima do processo agora o bem é importantíssimo a ideia é o que vem do processo não tem por onde fugir iniciei a tenebs há alguns dias e tenho me sentido razoavelmente bem apesar de estar em condição de jejum não tenho procurado levar encontros e ensinamentos que o senhor nos passa nas terturas como por exemplo o unilamento do nosso ego em favor de outras consciências a persistência no estado vibracional o não pensarizar mal das pessoas muito bem está perfeito é o resumo de tudo pretendo em breve estudar o manual da tenebs como posso saber ou ter mais certeza de que estou agindo de maneira cosmoética e realmente auxiliando as consciências com o meu trabalho estou em fase de reciclagem existencial e as coisas de modo geral tem melhorado isso pode também ajudar na prática da tenebs sim é assim que você caminha para instalar o processo da tarefa diária da tenebs agora o que você tem que ver é o seguinte você pode analisar a qualidade da sua assistência e do seu trabalho pelo resultado íntimo você está se sentindo bem com isso é agradável você tem bem estar você chegou por exemplo a uma euforia é assim que vai caminhando para a primavera energética de modo que o caminho é por aí mesmo agora anota tudo e olha as suas sensações isso é importante professor professor aqui ali na página 71 no final na última linha para a patologia entrevista pré ressomática é pré ressomática é entrevista antes de você renascer é o que que eles falaram assim ó você vai se chamar Adélio muito cuidado com isso você vai participar do trio parada dura vai ficar muito exposto vão te puxar a orelha de um lado e do outro cuidado com dois caras que vão estar um do seu lado esquerdo outro do seu lado direito a esquerda seria o não eu não sei se eu é lindo talvez esse seja da gente então é e no outro lado você sabe o cara está lá em cima hoje o trio parada dura está isso o conteúdo principal dessa dessa entrevista assim o que seria essa preliminar para você renascer não ele deve ter chegado quantos anos você tem atualmente hoje 44 então ele deve ter chegado e falado assim quando você chegar aos 44 anos você dá um balanço na sua vida e vê se tudo isso que nós resolvemos aqui você cumpriu porque aí você tem você está na metade do caminho você está na metade do caminho para ver o resto para chegar a 100 anos já estipularam mais ou menos a sua sobrevida a sua longevidade vai a 100 anos estes checkpoints estes pontos de checagem podem ser também assuntos dessa entrevista aí você vai ver lá aqui um dos itens está lá falando assim sair da república gaúcha e ir para o Paraná essa você já ganhou você já ganhou de cara isso aí é muito importante agora depois ela está falando assim tem que fazer meia dúzia de artigos isso você já começou a fazer agora tem que fazer 10 verbetes da enciclopéia da conscienciologia tem que fazer dois livros preliminares para aprender novamente a escrever no século 21 e depois tem que fazer a mega gescon que é um livro que é a obra prima então o que está faltando aos 44 anos você está em dia tudo indica que você está em dia por aquilo que parece se levar em consideração os verbetes já está fora então de modo geral estou fazendo o resumo da sua entrevista basicamente seria uma rechecagem então da proex basicamente às vezes mas às vezes uma coisa muito importante aí Adel falando seriamente mesmo é que a própria consciência pergunta algumas coisas para esclarecer o negócio então aí a gente não sabe o que você perguntou porque é você que sabe o que você sente você que sabe os seus pés dentro do sapato extrafísico como é que você estava está entendendo então essas perguntas eu não tenho eu não sei tipo de pergunta que tipo de pergunta por exemplo a hora que ele ficou relembrando as vidas deles anteriores as vidas dele e aquilo ele tirou uma média daquilo que é o mais importante então ele viu não esse trafar é que eu tenho que abrir o olho às vezes ele queria perguntar alguma coisa sobre aquilo seria no caso um mega trafar entende fazer a profilaxia no caso dele por exemplo manipulação de pessoas que isso acontece com muitos de nós que eu não estou falando o caso bem dele mas veja é um processo da gente que mexe com a administração outra coisa o que é que ele foi fazer na vida ele teve um processo de administração então isso tudo eu não sei se ele fez uma pergunta assim porque neste caso você estaria fazendo uma avaliação prévia para garantir uma maior segurança na ProEx para ter uma visão melhor as últimas dicas antes de renascer vamos dizer assim é o óbvio e outra coisa naquela condição você estava muito lúcido você estava com toda a recuperação dos seus cons os magnos como nós chamamos então isso a pessoa pensa com muita acuidade com agudização a holomaturidade aumenta entendeu como é que é então ter retrocognições mais ou menos nesta entrevista seria muito interessante até você já vai lá com tudo outra coisa só de você chegar a perder a psicosfera já te aumenta você não tem bloqueio energético ali cortical não tem nada disso é você no seu máximo você deu o que você pôde mais do que isso você não tinha você entendeu como é que é é mais ou menos a entrevista final do curso intermissivo vamos dizer assim se a pessoa praticamente essa é o pós-escrito é o pós-fácil é o extra entendeu o plus isso com o evoluciólogo o upgrade da coisa é o faruel intelectual isso é a entrevista com o evoluciólogo quase sempre bobo daquele que vai ficar preso na moça que ele vai encontrar no caso dele a moça que ele vai encontrar ele tinha que dar valor é para o evoluciólogo porque esse é que está acima dele e acima da moça está ajudando a dupla evolutiva agora Valdo no nosso caso aqui do grupo da Conscienciologia o evoluciólogo mesmo que a gente teve mais contato foi o transmentor? uma boa parte dele é ele que dirige agora às vezes não é ele são o povo que trabalha com ele tudo equivale ao serviço tudo bem mas era mas tudo é mais ou menos tem muita gente com ele cada um dos meus processos e você sabe quanto mais seja ele melhor para mim para o meu trabalho a afinidade aumenta é o processo do rapor por tabela nós você está entendendo tudo o processo da amizade física e extrafísica o problema vai aquilo é a onda bateu aqui a onda essa onda é de rapor é a onda da empatia você está entendendo? a onda da afinidade é a onda da inter-relação aqui, a brava essa inter-relação é simbiótica quase dentro do processo evolutivo então por tabela o transmentor também que seria vamos dizer assim o evoluciólogo mais próximo da gente por tabela por causa de o povo que é mais chegado as minhas coisas dentro do grupo por exemplo eu e essas três irmãs lógico é a Marina sabe disso professor seguindo o que o colega aqui falou quando chegamos aqui na intrafisicalidade o que é que conduz mais ou menos a nossa programação seria a energia da gente estar em determinado local aí varia a pessoa que manda quase sempre você vai pela intuição quase sempre a orientação de preferências os favoritismos as tendências da pessoa entende? se é por exemplo trabalhou muito na área da arte pode ser por ali se é na ciência pode ser na ciência se é um processo por exemplo psicomotriz habilidade manual alguma coisa nesse sentido agora ó o que interfere demais nisso é a criação igual por exemplo o Davi mais a Lude criando o Victor a mesologia e a criação ali influi muito na vida dele ali até deslanchar você entendeu isso? sim mesologia é o meio ambiente é o holopensene da sua vida mas isso já vem dentro da programação agora a educação dentro da programação quem são os primeiros professores de uma criança? é o pai e a mãe ou a mãe e o pai a primeira mãe segundo pai mas já é escolhido a família para que isso possa alavancar às vezes tudo isso às vezes é visto já viu as possibilidades tudo tem sua razão a própria família pode alavancar esse processo da programação ou não? agora aí tem que ver tem a família que já vem bem constituída então a pessoa vai já nascer dentro da condição bem constituída tem outras que são desagregadas e por aí vai aí depende o que é tudo depende do passado outra coisa o ambiente às vezes que é o holopensene a mesologia às vezes é muito negativo às vezes é positivo às vezes é muito pobre às vezes é abastada isso tudo tem prós e contras eu por exemplo eu tive uma vida que não era abastada a minha infância tudo isso mas eu não reclamo não é uma boa coisa isso me ajudou entende? mas tem gente que não suporta uma coisa dessa é lógico se eu tivesse uma vida mais abastada num lugar melhor eu poderia ter feito muito mais coisa até antes do que eu fiz mas veja eu poderia também ter me desviado depende da personalidade saiu pra outro lugar porque aquilo me atraiu um processo do passado alguma coisa então tudo isso é muito relativo depende da personalidade e do nível da pessoa depende da tendência e quais são as suas preferências quais são as coisas favoritas a você isso aí é seríssimo entende? tem pessoa que às vezes ela evolui pelo hobby pelo que? hobby pelo lazer pelo passatempo pelo clube é lazer se você é daquilo então é difícil você julgar uma coisa assim à primeira vista não é todo mundo que está num clube que está errado vamos devagar com a dor não é todo mundo que está praticando esporte o tempo todo que está errado não às vezes é justamente dentro daquilo que a pessoa precisa naquele nível da vida dela ela precisa daquilo então nós temos que ter muita habilidade muito contato não pode querer fazer uma generalização está no esporte não presta não não é assim vamos devagar só porque ele gosta de samba não presta não não é também assim nós não podemos ser radicais Val uma vez você falou que encontrou com o Zagallo e deu força para ele não foi? que ele até chorou com você e tal olha saia as lágrimas nele assim olha eu comecei a falar com ele sobre energia nós estávamos no hotel entende? foi lá que o cara chegou para mim e perguntou escuta eu posso fazer uma entrevista com a Sabatella? assim pode assim graça senta aí fala com ele ela estava com a cara da Sabatella as duas naquela ocasião estavam muito iguais estavam parecidas mesmo eu tinha razão então ele achou que eu estava andando com a Sabatella para baixo e para cima era um dos caras que trabalhava com ele lá no futebol posso fazer uma entrevista com a Sabatella? pode aí eu chamei a graça ele quer falar com a Sabatella começa aí isso foi um hotel um hotel todo granfino que eles estavam dentro disso que você está falando no caso dele por exemplo ele estava no que ele tinha que fazer um Zagallo com esporte não, eu falei isso tudo para ele expliquei para ele nossa, é um cara que tem muita energia essa energia você está usando na liderança esportiva olha bem o que você está fazendo por isso que é que ele tem aquelas afirmações dele vão ter que me engolir o homem tem muita energia a aura dele você vê pelo jeito agora Val o que que do ponto de vista evolutivo da lógica evolutiva num caso desse por que ele teria que vir para mexer com esporte? o processo deve ter vidas e vidas em cima disso que não é fácil e o problema do corpo humano eu tenho que lembrar o soma aí a somatologia somatologia no caso dele como é que ficou o que é que tem disso? então é um processo difícil da gente saber teria que como diz o cara escarafunchar não é isso? destrinchar fazer dissecção você comentou também uma vez que muito desse povo por exemplo eram ex-militares eram ex-militares uma boa parte dos escotistas isso é meio que uma amenização daquele estilo mas por exemplo os ragal ele deve ter sido militar na época da Roma Antiga lá do do Alindari está na cara é povo dele entende? é bem possível é o mais provável Val sim no B aqui ó na parafatologia podia falar um pouquinho na última linha a entrevista pós-dessomática na primeira onde é que está isso aí? na 71 na página 71 a entrevista pós-dessomática o que eu estava falando ali com a Adele é a entrevista pré-dessomática agora a pós-dessomática é depois que passa a longevitar e entra na dessomatologia entende? o processo é esse é a entrevista do que que foi feito lá era a preparação aí é a colheta do que que foi semeado então é o resultado preciso de mostrar o que que sobrou já dá umas dicas pra gente aí de longevitar pois é não você já pode relacionar isso aí por exemplo no caso do Adélio do aqui do Mário do Arlindário do Loxe eles tem muito trabalho com isso porque a hora que eles for fazer tudo que eles já fizeram vai dar uma escropédia igual a nossa de tanto material que tem que você já fez é isso? então dá um trabalho danado mas você já pode começar a relacionar o que que você já fez tá certo? certo agora ó não esqueça um pensamento uma pensilização positiva também é ato ação é atividade um pensamento positivo uma pensilização positiva então vocês vão pensar eu não estou brincando quando eu falo que é muita coisa é uma pessoa que está pensando há 20 anos com a conscienciologia já pensou tanto que ela já não pensou positivamente a fixação e outra coisa a acumulação o acervo por incrível que pareça a hora que eu falo que o Arlindro tem isso vocês não podem dizer que não é um fato até o Arlindro até o Adélio e até o chefe lá em cima tá certo? não a Pilar nem se fala e lembrar que a Pilar não é macho é mulher isso ainda dá um galardão maior aqui dá um galardão maior nela e outra coisa uma mulher alegre isso é muito importante pensar literalmente outra coisa não é alegre de carnaval muito embora a gente esteja perto de fevereiro mas não é fala mais essa questão da pensilização você falou a pessoa pensa 20 anos na Conscienciologia não pensa só 20 anos na Conscienciologia os primeiros anos ainda estava muito reenquenho fraquinha etc mas pouco a pouco ela vai entrando agora a hora que ela chega nesses meus cursos palestras as entrevistas as interlocuções diálogo que nós temos um monte de fatos que acontece que a gente está falando não pensa mal dos outros não pensa mal dos outros não pensa em lisa mal isso aí vai entrando na pessoa era que tinha aquele monte já teve cara agora recentemente esse ano que passou teve um que chegou para mim eu era o cara que tinha mais fantasia sexual comecei a ouvir o que você está falando hoje eu não tenho mais nada disso e outra coisa parece que tirou um peso de mim o peso estava nas minhas costas aquilo saiu então você pensa bem só de eliminar as fantasias sexuais de uma pessoa não é fácil agora a hora que ele me falou isso eu perguntei para ele assim você ainda tem coleção de revistas da Dinamarca? eu falei assim não, não tem mais nada o que você fez com ela? eu queimei tudo para ele era bagulho energético você está entendendo? e outra coisa essas revistas realmente eram bravas são as tais que eu usava no curso de sexo-almático elas são difíceis você tem que saber mexer com isso então você veja só esse caso já mostra um aspecto disso e aqueles outros por exemplo o cara que tem inveja aquela mulher por exemplo uma que eu vi lá ela era do estado de São Paulo lá do interior o processo de inveja dela era uma coisa de doido ela com o tempo começou a trabalhar aquilo e começou a dissecar o processo da inveja dela porque que ela tinha a situação toda quando ela fez isso a vida dela começou a melhorar tudo quando ela foi falar comigo foi assim melhorou tudo então você veja isso tudo é um acervo uma acumulação de pensilização positiva agora são pensilizações cosmoéticas essa que é a saída pensênios cosmoéticos acumulados acumulação isso aí agora aqui outra pergunta qual o peso que o transmentor teve na orientação do curso intermissível realizado pelo pessoal ressomado na década de 70 olha eu não sei porque eu nasci em 32 eu não estava lá eu acho que essa eu saí com elegância não não eu saí com elegância dessa aí você não pode falar nada está muito elegante com uma racionalidade enorme né 1970 32 você pensa bem são 38 anos e outra coisa não posso falar em 1970 que eu tive meu acidente eu estava em coma o senhor conheceu o desembargador Francisco Murilo Pinto Grão Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil que dissomou em 21 de janeiro de 2001 não não conheci eu não posso dizer nada sobre ele eu conheço de nome o caso da maçonaria mas eu não não sei não uma outra coisa a última vez que eu tive contato mais sério com a maçonaria foi em Brasília que tinha uma série deles lá no Grande Oriente aquela coisa toda agora que eu fui trabalhar para ver tal lugar lá que tinha a câmara de reflexão que eu limpei o ambiente e lá naquela ocasião tinha 14 lojas que tinha sessão lá dentro no lugar que eu trabalhei isso foi a última coisa que eu mexi com a maçonaria direto na prática eu já tinha deixado a maçonaria porque eu fiquei na maçonaria uns 6 meses só mas pode falar você pode falar que na taxologia já na página 74 o item 4 roteiro 4 roteiro isso é na pré-intervista os temas fundamentais as perguntas chaves abertas semiabertas ou fechadas aqui é aquilo que eu estava falando com o nosso amigo ali o Adélio então os temas fundamentais as perguntas chaves agora veja pergunta chave aberta a pergunta chave semiaberta e a fechada vê se vocês entendem isso o problema é seu o problema é seu a pergunta é sua não é minha mas como são as perguntas abertas semiabertas e fechadas não o problema todo é esse uma pergunta aberta é a hora que o processo serve para todo mundo uma semiaberta que mexe mais ou menos com a especialidade da pessoa agora uma fechada é aquilo que eu não entendo o que é com ele é uma coisa ou outra e ele não entende o que está com ele ele quer saber ele quer definir às vezes tem estudo então é um processo às vezes bem fechado para a compreensão da pessoa entende agora aí o o evoluciólogo ele esclarece estudo agora seria bom vocês verem aqui a pré-entrevista a entrevista e a pós-entrevista inclusive você Jussara que perguntou você leu aqui a pós-entrevista olha bem organização reflexão divulgação isso é a pós-entrevista beleza a metodologia entrevista não estruturada semi-estruturada ou estruturada dora avante vocês vão ter essas entrevistas tudo super estruturada vão pensar demais no assunto vão fazer um tratado antes de fazer interlocução é ou não é? vou pensa bem como é que vai ser muito bem eu queria perguntar se uma consin tendo uma expansão de consciência expansão de consciência uma extrapolação de cosmoconsciência se ela pode desencadear essa entrevista de cá pra lá como se estivesse chamando não é bem isso mas ela não comandar o processo mas estartar iniciar o processo da entrevista olha entrevista com o evoluciólogo quem manda é ele é bobagem querer daqui de baixo fazer o negócio em cima não dá o negócio de cima pra baixo não tem outra chance não agora é lógico o cara começar a se lastimar chorar igual gato lá em casa toda hora chorar igual criança possivelmente ele vai ser atendido de algum modo vira o jeito não vamos atender que o cara está muito carente dá um jeito então eles dão lá uma colher de chá ou uma bacia de leite desde que você tenha entendi mas desde que você tenha peraí Adelson desde que você tenha conseguido com esse choro vamos dizer chegar mais ou menos no nível de ouvir isso agora tem uma coisa muito séria uma pessoa quando está se tratando principalmente uma consciência se ela tem lucidez aqui se ela tem lucidez a respeito do processo extrafísico com evoluciólogo ela vai entender a melhor interlocução que ela vai ter ela não vai querer passar o carro na frente dos bois ela vai com calma ela vai estudar isso cada vez mais ela já sabe onde tocar qual abordagem a ser feita tudo isso tem que levar em consideração está claro isso mais ou menos dando continuidade nessa questão que o senhor coloca ali na na fatologia o questionário específico para entrevista quando tem esse questionário tem a pré-entrevista lógico a entrevista mas o questionário ele fica mais fortemente na pré-entrevista você define o teu questionário de perguntas ou de relações mas é que a hora que você chega aqui a pré-entrevista foi para o espaço quer dizer literalmente ela está no hiper-espaço está certo o problema nosso agora é pensar no que nós estamos fazendo para chegar na pós-entrevista ou então eu quero fazer uma entrevista eu quero ter uma entrevista com um evoluciólogo vamos supor a meta é agora você não quer nada então te vira você me fala qual o recurso que você arranjou o que você tem para apresentar lógico é a intenção qual é o seu cadastro o seu BO é BO ou é FEP a primeira coisa é a intenção é a vontade então você estabelece essa meta de ter a entrevista então a primeira coisa é bom se abordar o seu amparador da TENEPS ele é um grande intermediário é representante do transventor do evoluciólogo é o seu amparador então você você pensa bem eu sempre tenho o enumerador na minha condição de relações públicas do transventor está entendendo? até um certo ponto é assim é o jeito e o o da TENEPS também pode ser um grande mecanismo dessa agora eu vou falar dessa marcação vocês bem avançadinha eu não sei se vocês já estão entrando nessa mas um dia vocês vão acabar entrando e esse é um dos problemas que eu tenho hoje eu vou confessar agora agora é cobaia aqui julgando o negócio isso é um erro meu vou falar bem claro mas é um erro avançadinho aguçado e sério eu as vezes estou trabalhando com as minhas coisas de uma tal maneira que as vezes eu fico muito envolvido com o meu trabalho mental somático e o ambiente meu quando eu fico por exemplo sozinho durante o jeito que estava esses dias tudo sozinho só aquilo eu fico de uma tal maneira que eu vou mais para lá do que para cá mas o trabalho rende muito mais mas por exemplo as vezes eu esqueço do meu dever ou obrigação de fazer o rapor inicial da minha atividade então por exemplo eu posso chegar começar a trabalhar no computador e até esqueci que devia ter exteriorizado a energia visto as coisas como é que é porque isso é meu hábito e é o correto nessas condições agora é que eu já estou mais falado que para cá isso tudo ficou secundário banal não interessa muito mas eu considero isso um erro você entendeu como é que é? parece que eu estou menosprezando a assistência que eu tenho que ela está tão envolvida já estou com tanta confiança que eu acabo com os protocolos vocês estão entendendo ou não? isso é um erro eu acho que você tem que manter o equilíbrio da sua organização e não pode ter esses erros mesmo que mesmo que eles sejam assim aparentemente sutis sem muita consequência brava sem nada mas constitui um desvio um erro uma falta de qualquer maneira há uma falha nisso aí eu às vezes esses dias eu cometi uma dessa que eu vendo tudo tem que ser certinho eu trabalhei mais ou menos uns 45 minutos e não tinha feito nada e está tudo bem olha eu falei não vamos parar aqui agora deixa eu trabalhar com energia e tal nesse caso quer dizer com isso eu estou muito mais por dentro do processo de equilíbrio dele do que fora só de eu reconhecer isso já mostra um nível mais avançado mas agora é uma vergonha a hora que eu cometo uma coisa dessa que às vezes isso aí seria o preâmbulo do trabalho você sabe eu trabalho nas minhas coisas a hora por exemplo que eu ponho um farde eu trabalho já com milhares de páginas o computador meu que é muito rápido mesmo assim ele demora alguns segundos para chegar lá aquele segundo que eu estou esperando para as páginas passando lá até chegar eu estou na página 1 que eu coloquei lá coloquei o 5 f5 1 coloco foi para a página 1 agora eu quero ir na página 7.177 aquilo custa aquilo não vai assim nesse período eu divido exteriorizar a energia para aproveitar meu tempo que está ali agora não isso tudo foi passando entende? eu não permito a nuance de um erro desse esse aqui é um erro nuançado praticamente insignificante mínimo mas é um erro como é que a gente poderia chamar essa fase de preparo pré-atividade é mais ou menos é isso eu já expliquei isso aqui muitas vezes em toda atividade intelectual maior mesmo que eu esteja sozinho eu faço isso se eu mudo se há uma continuidade diferente eu também mudo eu também faço isso basicamente é o trabalho energético perdão seria o trabalho energético o foco da atividade e o link com a equipe extrafísica mais ou menos e outra coisa eu não preciso daquilo nada porque eu já tenho a confirmação por causa do banho de energia que eu sinto assim ininterrupto agora eu acho que do meu lado é como se fosse uma falta de protocolo você está entendendo o que eu estou falando eu saí do protocolo querendo ou não onde é que você pode viver sem protocolo por exemplo o perante o aconciex você não vai ter protocolo vai ter sim é inevitável você já pensou você vai encontrar um aconciex livre e aí você começa a falar sem parar tem um protocolo então tem um modus vivendi também com a multidimensionalidade é isso que eu quero chamar a atenção para vocês agora veja eu com toda essa minha experiência eu erro eu espero que isso não aconteça com vocês isso é até uma dica na entrevista você ficar mais quieto ouvir mais mas é que eu vivo falando quando o negócio é de receber você escuta mais do que fala quando o negócio é de doar você fala mais do que escuta isso faz parte uma outra coisa quando você doa você expõe mais do que pergunta quando você está recebendo você pergunta mais do que expõe a exposição aí é a resposta ou o conjunto de respostas gente nós estamos dissecando o processo da interlocução vocês estão vendo né mais do que isso não é possível agora a interlocução aí no caso é a para interlocução mas Valdo você está falando desse aproveitamento do tempo quando você está escrevendo por exemplo não mas o escrevendo que eu estou falando é qualquer tipo o que eu falei aí é na base do computador que é o que acontece mais comigo eu escrevo mais hoje no computador do que na mão entendeu manuscrito agora por exemplo eu sei que você assiste tv duas tvs para otimizar as coisas mas por exemplo você está assistindo televisão programa existe algum algum momento que você também aproveita a hora que eu vou trabalhar na televisão enquanto o negócio está falando lá load no filme que ainda tem porque os meus aparelhos tudo tem isso load open aquele negócio se você vai para um cd aquele negócio todo agora na televisão tem um negócio lá ainda não está na hora eles falam inglês para mim não ainda não é possível espera mais um pouco então vem por exemplo você vai ver um filme geralmente você perde sete minutos no mínimo com cada filme que tem no Brasil porque eles apresentam três trailers antes estou certo ou estou errado o que é bom nisso é o seu maridinho ele é bom ele conhece esse troço todo aquilo lá então mais ou menos é isso a média desses filmes naquele período que eu vou mexer com isso eu jogo energia em tudo nos aparelhos no ambiente na coisa toda eu abro o caminho agora quando eu exteriorizo energia eu recebo um banho de energia pronto acabou eu posso seguir que não tem nada agora isso é muito sério para mim pelo seguinte se durante o trabalho eu vejo que chegou e eu começo a sentir alguma coisa diferente eu noto que tem alguma coisa aí eu já entro em trânsito paro com as coisas todas e vou cuidar daquilo sempre para mim a coisa mais importante é o trabalho é ser físico entende? há muitos anos que é assim mas durante o filme a sua atenção mesmo com a atenção dividida mas está focada eu vivo anotando tudo eu nunca vejo um filme à toa livro revista jornal filme tudo que eu vejo tudo tem anotação junto eu trabalho com todo o material eu tenho uma uma grade de vidro um monte de coisa que tem tudo ali dentro inclusive tem seis dicionários para começar isso é a minha vida isso é no quarto e outra coisa a minha cadeira é a cadeira do papai então essa cadeira não é minha hoje quem está mandando lá agora é o gatão ele está tarado a vida comigo vai lá me cheira senta pronto não trabalha nada eu tirar aqueles sete quilos toda vez que eu chego lá ele está em cima não é dele acabou quem manda é ele hoje mesmo eu já estava assim a graça chegou ontem à noite a gente estava vendo conversando com ele tudo eu falei assim olha ele está muito carente que está só atrás de mim então eu chego a estar atrás de mim porque ele passou dez dias só comigo então é um problemão agora a cadeira já arranhou tudo lá atrás o que é que tem aquilo é o arranhador oficial dele é a vida sim não 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 cá em cima duas perguntas uma maçonaria por que que o professor não sei se está funcionando por que que o professor Valdo entrou na maçonaria nesta vida qual foi o objetivo entrou o que maçonaria a maçonaria foi o seguinte já expliquei isso aqui a minha mãe tinha uma filha que é a minha irmã que eu vou hoje lá encontrar com ela que ela é mais velha do que eu doze anos o que que se passa ela então quando chegou numa certa idade mais ou menos ali 940 por aí ela se casou o rapaz era um rapaz muito bom o Jair fora de série ele era um grande craque de futebol da cidade toda a tarde ele subiu para ver o jogo de futebol e ele era um dos craques mas era um rapaz muito bom cuidava de processo por exemplo de contabilidade de administração de empresa e etc fez uma opção de correr na vida e ele ainda jovem entrou na maçonaria a maçonaria era no outro quarteirão junto do quarteirão que nós vivíamos a minha mãe então viu que o Jair que é o marido dela era maçom e viu o que que a maçonaria fazia então morria um maçom eles cuidavam da viúva fazia o negócio lá precisava das crianças que sobraram os maçons cuidavam fazia muita assistência a maçonaria então ela viu aquilo tudo junto ali naquele mesmo quarteirão foi feito um centro espírita eu entrei no centro espírita nas aulas de moral cristã estudo lá nada disso havia a gente viu construir o negócio agora quando eu criei uma certa maioridade lá pelos meus 15 anos que eu comecei já a trabalhar aos 16 já tinha carteira assinada para pagar meus estudos eu já não morava mais com a minha família morava separado na universidade eu tinha um quarto na universidade eu era o único que morava lá dentro então a partir daquilo ela falou assim ó você vai crescer para eu ficar tranquila com você seria bom você entrar na maçonaria você veja bem como é que é bom a viúva que eles atendem a assistência que faz eu vou ficar muito tranquila se você fizer isso para mim você vai ficar igual Jair eu falei assim olha eu vou entrar mamãe mas tem uma coisa eu conheço tudo a maçonaria e o que eu faço eu tenho um monte de amigo lá de dentro eles mesmos vão achar que a maçonaria no meu caso é pequena em vista dos trabalhos que eu estou fazendo na minha idade porque eu já trabalhava na opção de coisa inclusive da maçonaria de Uberaba o Instituto dos Cegos do Brasil Central era da maçonaria e eu ajudava os processos porque tudo eram meus amigos espíritas que eram maçons aí ela falou assim não, mas eu insisto com você entre na maçonaria então a hora que chegou a minha idade eu cheguei apresentei a minha lá um amigo meu a hora que eu falei todo mundo queria que eu entrasse eu entrei então fui aceito imediatamente e aí eu comecei a expor os processos da maçonaria e falei assim ó você é maçom de muitas vidas já sabe tudo aqui tudo que precisa eu falei assim olha eu agora então vou pedir o meu kit place ou placê entende para sair seis meses depois então eu pedi o kit place eles me deram mas veja eu continuei trabalhando com eles com a situação toda mas eu não frequento a maçonaria depois de seis meses não agora eu saí como mestre maçom só eu não cheguei até elas finalmente nada disso porque eu não tive nem tempo seis meses só eu me tornei mestre maçom você está entendendo? agora isso foi a minha mãe agora você sabe eu pedi eu recebi também o pedido do meu pai meu pai chegou para mim e falou assim olha aqui você tem muita capacidade para as suas coisas vai estudar muito e você nasceu para isso isso é o meu pai falando para mim eu que te conheço desde que você nasceu o seu processo é esse agora seria bom você estudar odontologia por quê? a odontologia vai ser o que o professor Mário vai trazer em primeiro lugar lá você faz odontologia você já tem um consultório que é o meu se você vir para cá já fica tudo arrumado a gente fica tranquilo a seu respeito e eu tinha dois irmãos que eu tinha que cuidar fora a minha mãe que era o mais velho da turma então o que eu falei com ele falei assim ó meu pai então se é assim eu vou fazer odontologia com uma condição eu quero fazer medicina então eu vou fazer medicina depois vai eu vou fazer odontologia depois vai aparecer medicina eu vou fazer o curso imediatamente aí ele vira para mim e falou assim só depois de terminar a odontologia foi o que eu fiz fiz tudo o que o meu pai pediu fiz tudo o que a minha mãe pediu e cuidei da minha vida você está entendendo? esse foi o motivo da situação agora ó são todos os extras da vida aquilo que eu chamo de bico você inseta os bicos você faz só preencher seu tempo as condições que você tem na sua vida então eles lá na maçonaria eles tinham muito para psiquismo para ver que o professor Valde já tinha sido maçom várias vidas eu fui aceito na maçonaria por unanimidade uma outra coisa séria que houve a última vez que vieram atrás de mim foram três grandes da maçonaria para me pedir para ver essa loja lá que era a maior do Brasil que estava acontecendo muita coisa negativa lá então eles sabiam que eu mexia com energia desde quando eu fui iniciado na maçonaria agora você pensa bem quantas décadas depois o povo não esqueceu eles vieram atrás de mim a hora que eu cheguei em Brasília eu falei assim ó, nós temos um negócio que você fazer aqui aí eu fui lá trabalhei limpei o ambiente daquilo que eu achei agora a coisa mais absurda que eu achei foi isso aonde estava o nó górdio do desequilíbrio na loja toda foi justamente na câmara de reflexão que é a que não devia dizer isso tem é a pior que havia a câmara de reflexão geralmente uma maçonaria às vezes tem a água correndo tem aquela coisa toda para a pessoa ficar lá ela pode escurecer fica numa penumbra do jeito que ela quer para pensar e ela decidir as grandes decisões dela até um certo ponto parece com os nossos laboratórios entende? isso é câmara de reflexão e foi nela que eu vi que estava carregado o processo era o núcleo patológico do processo da loja essa loja era a base para 14 lojas que funcionavam ali para não ir a muito lugar conforme o dia era uma em duas semanas as 14 funcionavam lá agora professor a segunda questão era sobre os banhos energéticos consecutivos que o professor falou há pouco quando uma pessoa que não tem clara evidência não tem clara audiência mas recebe está a fazer um trabalho e tem vários banhos energéticos consecutivos o que é que ela pode fazer para ela deve anotar isso e procurar desenvolver o processo para o ciclo dela é uma vergonha se ela já recebe um banho de energia e não procurar estudar ela está desperdiçando jogando fora a oportunidade até estudar isso agora aqui em efeitologia o efeito evolutivo das auto-reflexões procurar ficar mais recatado mais solitário em suas auto-reflexões é maneira adequada para se predispor a promover uma entrevista com o amparador revolucionário ora tudo isso pode ser mas a coisa mais séria é o resultado do trabalho interassistencial na ficha evolutiva da pessoa olha bem como é que é isso não é só o processo interno é também a ação que é feita externamente em relação aos que se formam ou se formarem em educação física podemos ter duas hipóteses o militarismo ou algum desequilíbrio com soma caso sim como atravessar esses gargalos não aí varia muito pode ter outras hipóteses também às vezes por exemplo a pessoa ela tem um corpo que precisa de atividade física maior às vezes o processo também é no próprio soma e isso aí é que induz a pessoa a fazer aquilo e também depende às vezes por exemplo não há um desequilíbrio do soma há um equilíbrio que a pessoa se sente tão energizada e ela é tão forte que ela tem que fazer algum exercício para se sentir bem ela tem que desenvolver aquela energia que ela tem demais isso tudo também tem que ser levado em consideração como atravessar esses gargalos sou formado há 11 anos em educação física e atuo há 16 anos já não tenho mais satisfação em trabalhar na área entretanto ainda está sendo o meu ganha-pão estou com dificuldade para mudar de área quais são as suas dicas a primeira coisa continua fazendo sua educação física mas fazendo um pé de meia procure fazer uma poupança arranje um orientador ou uma pessoa que mostra a você como aplicar o dinheiro e faça um pé de meia agora é bom ter um consultor econômico financeiro nesse caso mas continua se você precisa de viver por aí vê o que você faz agora a hora que você tiver um pé de meia você muda a atividade caminha para outro outro ambiente faça outra coisa diferente isso tudo pode te ajudar mas agora a primeira coisa que a gente recomenda num caso desse é a pessoa arranjar um pé de meia se você nesse exame todo não pensou nisso precisa de pensar nisso agora como tem dificuldade de mudar de ocupação de profissão faça enquanto você pode ver o que você pode fazer nesse sentido para depois então mudar o caminho o ambiente então os nossos comerciais por favor obrigada as pontuações da tertúlia de hoje foram 205 assinaturas no livro de presença 44 perguntas presenciais 18 perguntas respondidas online 46 votos presenciais 11 votos online hoje vamos ter dois recados loja balanço existencial e Flávio heterocrítica do pré livro conscienciológico e antes o Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia pessoal boa tarde a todos nós hoje gostaríamos de entregar aqui oficialmente o Kindle para a sorteada Luimara Schmidt pode entregar parabéns obrigada eu quero agradecer a equipe a equipe dos amigos da enciclopédia por esses incentivos que eles nos dão para que nós possamos participar de algo que em essência faz parte da nossa própria proex e do revezamento grupal que é colaborar com a enciclopédia da conscienciologia então eu gostaria de convidar a todos os colegas intermissivistas que também queiram participar para contribuírem com o programa amigos da enciclopédia obrigada parabéns nós queremos dar uma mensagem para o pessoal que está na Cognópolis neste final de semana nessa época de férias e que quiser e pode ser amigo da enciclopédia que nos procurem o Eduardo eu a Eliana o Emanuel a equipe dos amigos da enciclopédia para fazer a adesão ao programa nós estamos à disposição para atendê-los aqui obrigado pessoal boa tarde nós gostaríamos aqui de aproveitar para convidá-los para o curso balanço existencial que ocorrerá em março próximo entre os dias 5 a 8 a proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário sobre a sua própria vida levantando seus erros omissões acertos realizações conquistas e a partir daí estabelecer um saldo sobre a performance que ela vem obtendo na execução da sua ProEx e com isso poder fazer um planejamento para os próximos anos o curso já está na sua nona edição e tem vários cursos dentro dele próprio são várias atividades com o objetivo de auxiliar a pessoa nesse intento de fazer o balanço existencial só para a gente dar aqui alguns destaques nós vamos ter durante o curso o campo ProExco que é a instalação de um campo parapsíquico com o objetivo de acessar informações do curso intermissivo com a professora Marina Tomaz e o professor Pedro Fernandes nós vamos ter também a conferência Recim ProExológica com o professor Djalma Fonseca nós vamos ter a conferência Autossuperação através da Dessomatologia com a professora Vera Hoffman vamos ter Autossuperação no binômio Doença Física e Saúde Consciencial com a professora Bárbara Ciotto um quadro também que vem ocorrendo todos os anos do Balanço o Talk Show esse ano vai ser com o professor Mário Oliveira onde toda a turma vai entrevistá-lo sobre as questões pessoais da vida e a questão da ProEx teremos também uma oficina de Consciencioterapia e ProEx coordenada pelo professor Leonardo Paludetto juntamente com uma equipe de Consciencioterapeutas e isso ocorrerá essa atividade direto no campus da OIC e para dar mais um destaque nós teremos a conferência do professor César Cordioli sobre análise comparativa da série X pessoal então o curso tem uma série de atividades com o objetivo da pessoa fazer esse balanço e no último dia logo após o curso nós vamos ter o jantar que é o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia o professor Eduardo aqui vai dar mais detalhes pessoal nós fizemos uma parceria com a Apex e esse vai ser o primeiro encontro depois de sete anos de trabalho de doações dos amigos da enciclopédia então nós queremos fazer realmente uma grande noite um jantar especial vai ser no hotel Bourbon aqui na Avenida das Cataratas e nós gostaríamos muito que os amigos estivessem presentes principalmente as pessoas que são de fora também que vem pouco a Foz do Iguaçu esse é o nosso convite especial para você que mora fora de Foz vir participar do balanço participar da semana da Max Pro X grupal entrar nesse holopensene do processo da autossuperação que é uma das questões fundamentais dentro da conscienciologia e então participar com a gente desse encontro nós lembramos também que na quarta e quinta-feira dia 9 e 10 de março nós teremos as oficinas da enciclopédia que também serão oficinas gratuitas para quem é amigo da enciclopédia mais informações vocês vão ter com a gente durante esse mês de janeiro e será fundamental vocês deixarem o nome e enviar por e-mail a sua confirmação com a sua presença tanto para o jantar quanto para as oficinas obrigado Boa tarde em nome do CAEC e da Editares eu gostaria de convidar todos aqui para o curso imersão em heterocrítica em pré-livro conscienciológico esse evento vai ser uma discussão do livro da minha autoria que é este aqui se chama teáticas da invexologia otimizações e evitações da técnica da inversão existencial vai ser uma oportunidade de todos aqueles que estão interessados na escrita de um livro processo de revisão processo da própria invexologia que é o mater pensene da obra de debaterem e verem como é que é os bastidores de uma escrita de uma obra que ela ainda não está pronta o curso vai ser no dia 5 e 6 de fevereiro que é o primeiro final de semana desse mês de fevereiro ele vai ocorrer aqui no CAEC no auditório do Holotec no dia inteiro sábado e domingo e todos estão convidados a pessoa que vier para o curso vai receber como parte do evento uma obra igual a extra tem 540 páginas para poder ler revisar debater rabiscar depois devolver para a gente e a gente vai aproveitar essas revisões essas contribuições na publicação então quem vier para o curso vai ter oportunidade de colocar o seu dedo colocar a sua contribuição mental somática numa obra que vai ser publicada e vai ficar para a eternidade a gente espera então estão todos convidados mas maiores contatos na recepção do CAEC obrigado o verveto eleito para amanhã é neoconquista especialidade auto evoluciologia obrigada e boa tarde a todos a todos eu vou na recepção nós vamos vamos eu pra Obrigado.